Porque sem contar o Sepultura, né? Não precisa nem falar da honra, né? Que é subir no palco com Sepultura e tal. Por essa questão toda eu falei, eu não posso subir no palco de Sepultura e fazer qualquer coisa. Cara, aí eu falei, como a gente tava falando, peguei na segunda-feira ali, fiz um trabalho de atleta. Fiquei umas 5, 6 horas da batera só estudando resistência pra pegar a parada toda. Dois anos e pouco sem tocar o metal no palco, você sabe como que é a vibe, né? Você sabe bem, ritmo de jogo, né? Então eu tava tocando várias outras coisas que tá na mão, mas a vibe do show em si, ela tá no ritmo de jogo, né? Aí eu falei, deixa eu pegar essas 5 horas pra tentar o meu ritmo de jogo aqui. E aí na terça-feira eu fiquei, cara, umas 11 horas, perto de 11 horas, tocando batera pra tirar as músicas. A proposta eram 15 músicas, mas eu falei assim, vou fazer redondo 13 músicas. Eu aprendi 13 músicas mesmo, em um dia e meio.